Câncer de mama pode dar depressão? Meu Deus do céu, sim. Você deve ter percebido, alguém que você conhece aí, que durante um tratamento exaustivo, caótico, que perdeu a mama, um monte de coisa, cabelo caiu, não pode ficar depressivo? Pode ficar depressiva? Sim, pode acontecer. Infelizmente, isso acontece demais e é negligenciado. Importantíssimo, diagnóstico precoce. Agora, em outubro, por exemplo, o pessoal fala muito disso, o pessoal da mulher, mas esquece que se você não tiver sua saúde emocional, mulher, em ordem, a taxa de recuperação sua sobre essa doença, ela diminui. Existem índices que até o pessoal da oncologia usa, que mostra que um paciente que está emocionalmente estável, é como se o organismo dele recuperasse mais rápido, aqui o meu, a quimioterapia, a radioterapia e por aí vai. Então, se você percebeu que você está, olha lá, em esse vídeo aqui, eu falo quais são os principais sintomas da depressão. Mas se você percebeu que, pela notícia, pelo caos do tratamento, você está excessivamente triste, chorosa, tendência a ficar isolado o tempo todo, ou muito irritada quando vai conversar com alguém, a vida perdeu a graça, você está mais desatenta, aumentou o apetite ou diminuiu o apetite, a sua libido foi embora. E isso acontece por mais de 14 dias, existe uma chance, isso muito bem que você também está depressivo, está deprimida. E o tratamento, a depressão não atrapalha o tratamento com câncer de mama, nem conta com câncer de colguto, com câncer nenhum. Então, por favor, procura, pede para o seu oncologista te encaminhar para um bom psiquiatra. Eu não estou louco, não, eu não vou lá, não. Não é uma questão de loucura, é uma questão de bom senso. Lembra, acabei de falar, com saúde emocional, é como se as suas células se regenerassem mais rápido, elas vencessem esse processo terrível, que é o processo do câncer. Até a recidiva, alguns estudos mostram que diminui a recidiva do câncer com quem está com a mente sã. Então, faz o seu tratamento para que você vença essa doença. Doutor, eu conheço uma amiga, eu mesma, eu venci o câncer e parece que, em vez de eu comemorar ele, eu estou triste, desanimado. Eu já atendi isso no consultório, pessoas que tiveram uma grande vitória contra o câncer de mama ou qualquer outro câncer. E vem, vem como se estivessem fracassados. Mas não é que a pessoa é ingrata pela oportunidade de ainda estar viva. É porque a consequência desse caos que foi enfrentar o tratamento de um câncer de mama atrapalhou a mente que começou a viver de uma forma deprimida ou, às vezes, ansiosa, preocupada, irritada. Trata isso e você vai ter vitória em ambas as partes. E mesmo que, na pior, na pior das hipóteses, você está em um estádio tão avançado esse câncer de mama que tem, se você tiver sanidade, saúde emocional, eu tenho certeza que você vai fazer de cada dia de vida que você ainda tem um dia inesquecível. E está muito mais na qualidade do que se vive do que na quantidade de dias que você pode viver. Tem pessoas aí que vivem 100 anos e não marcam a vida de ninguém. Se você tiver saúde mental e começar a viver cada dia como se fosse o último, vencendo ou não o câncer, você pode ter certeza que os poucos anos de vida que parecem aos olhos de outras pessoas vão ser extremamente marcantes aqui na Terra e você vai marcar a vida. Porque o seu legado, ele não morre. Câncer não leva embora. Então, foque nesse vídeo. Compartilhe para pessoas que você sabe que está assim. Talvez você já tenha superado. Porque a gente vai mudar, sim, a vida de muitas famílias. Então, é o mês. Não é só outubro que é o mês de falar isso. Todo dia a dia da gente pregar a saúde mental, né? Profetizar, falar, jogar aos ventos, falar a verdade para você que você merece, sim, mulher, voltar a ter prazer em viver. Porque aqui, nesse canal, na contramão da depressão, se as doenças vão na direção, aqui a gente vai na direção oposta. Que toda honra e glória seja dada a Deus que te dê a oportunidade de ainda estar viva e faça esses segundos que você tem daqui para frente. que realmente vale a pena. Tamo juntos. Tamo nessa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.